E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, hein? William Bonnet se pronuncia após postagem misteriosa de Fátima Bernardes. O novo iFed de Fátima Bernardes com Túlio Gadelha deu no que falar essa semana. Os dois foram flagrados em clima de romance em um shopping do Rio de Janeiro. William Bonnet, ex da veterana, usou suas redes sociais para postar uma mensagem enigmática, mas acabou sendo muito zoado. Abre aspas, ninguém é o mesmo de um ano atrás, se for, está com defeito. Fecha aspas, publicou ele. Logo em seguida, os seguidores zombaram do âncora do JN, dizendo assim, dor de cotovelo, né? Outro internauta já disse que, hoje você sofre. Ficou com saudades de Fátima, né? Disse outro seguidor, muito indignado com a postagem de William Bonnet. A internet entrou em um reboliço com o novo namorado bonitão de Fátima Bernardes, o Túlio Gadelha. Os dois foram vistos em clima de romance nessa última quinta-feira, dia 2 de novembro, no Rio de Janeiro. O jornalista Léo Dias, do jornal O Dia, entrou em contato com o rapaz, que se negou a falar sobre o assunto. Sei que é o trabalho de vocês, eu respeito, mas eu prefiro não falar sobre o assunto no momento. Disse o namorado de Fátima Bernardes. Vale lembrar que o advogado recifiense, de 29 anos, é 26 anos mais jovem que a ex-esposa de William Bonnet, de 55. E você, galerinha, concorda com ela? Acha que ela tem que repaginar mesmo e trocar o velho pelo novo? Há comentários que dizem que ela trocou uma bicicleta velha por uma porte de zero quilômetro. Você concorda? Deixa o seu comentário, ele é sempre muito importante. e ajuda a gente num diálogo aqui. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.